Eu vou colocar tag de piscina né, pode crer. Acho que vai ser o jeito mesmo. É, agora a gente morre para o exército do Arkham aqui. Pode ser que ele não consiga atacar a gente duas vezes, mas o Arkham consegue. Ah, ele vai conseguir também. É amigo, você tentou bravamente lutar. Como é que dorme nesse calor? Essa é a pergunta máxima. Como que se dorme no calor extremo? A gente não está nem no verão, a gente está na primavera. Começou a primavera hoje. Como que a gente vai sobreviver o verão desse ano? Vem aí, só o Deus do Sigma. Eu também acho que a gente não sobrevive não, mano. Pode declarar o Brasil aí como extinto já que não vai rolar não, velho. Tá de boa aí? Vixe, sortudo então. Aonde você mora? Pra eu ir aí. Tentar sobreviver. Vou dizer que ia ter uma bolha de ar quente no Brasil. Rapaz, se essa é a bolha de ar quente, eu imagino que deve ser o ar quente em si, já direto. Porque a sensação é estar no colo do capeta. É, falaram que o domingo ia ser o pior dia de semana, velho, de calor. Meu Deus do céu, mano. Amanhã vai ser só live da piscina, gente. Live da piscina, porque o que vai dar não vai rolar fazer mais nada além disso. Sinto muito aí. Pior de tudo, o calor não é nem o calor em si. O calor em si é ruim, de fato. Mas o problema é que quanto mais quente nessa desgraça, mais mosquito e animais noturnos, eles vão tentar se abrigar na sua casa e deixar qualquer coisa aberta. Essa é a pior parte. Pô, tá calor pra caralho, vou deixar a janela aberta. Aí você deixa a janela aberta, vai entrar um morcego, vai entrar uma barata, vai entrar um rato. Belford roxo. Nossa, na moral, mano. É, não, tem que fechar tudo. Essa que é a pior parte, quando você fecha tudo que você morre de verdade. Aí não dá. Eu também odeio, cara. Nossa, o calor é horrível. Não dá pra aproveitar nada, velho. Calor se você tiver com piscina mesmo, se você tiver numa praia, fora isso, cara. É uma desgraça, velho. Sinatra da Florianua. É, gente, nunca vou pegar o Malagor novamente. Ok, acabei de pegar ele. Obrigado, universo, por mostrar que eu estava errado! Pá, rapaz. Por isso, eu sempre faço a guarda lição no povoado de vocês, gente. Nunca se sabe. Aproque-nos, amigo, e faça sua oferta. Aproque-nos. Estou sendo caçado, hein? Estou sendo caçado. Já vi ali que o Surtaek está com más intenções da minha pessoa. A situação não está fácil. Acho que chegou um invasão, gente. Estou quase certeza, na verdade. Só teve uma vez que o meu jogo travou assim. Foi na campanha passada, quando o Arthur chegou. Eu estou fugindo. Eu estou fugindo. Eu estou fugindo. O caos, marcha. Nós temos que se preparar. A guerra está chegando. Mas quem trouxe as tribos de guerreiro juntos? O que tipo de campeão de guerreiro mantém aquele poder? O dia que eu assisti essa caneta de sininho e não arrepiar, eu enjoei de Warhammer oficial. Por enquanto não aconteceu Tem tantas horas pra carregar que o jogo até demora Não vou nem clicar em nada Não sei que tá nascendo uma galera aí Lembrando que eu coloquei tudo no máximo de novo Então a situação vai ser bem agradável Mas né, eu tô devendo isso da última campanha do Império que eu fiz Só que agora é uma invasão digna de pedir o Império enfrentar Oblivion chegou, meu senhor Archeon, o senhor de novo escolhido dos tempos finais Reentrou o mundo Com ele, marcha um hoste de caos numbre em tamanho Preparam-se para o apocalipse Desci lá rápido para não atrapalhar o conselheiro Aí ficou tudo torto O Velho Mundo se desespera porque Archeon, escolhido eterno, campeão do caos Veio com o fim dos tempos Uma vez templada de Sigmar, Archeon descobriu um terrível segredo Que deixou com que ele rejeitasse sua fé E se oferecesse aos deuses do caos Em seu serviço ele se dedicou à destruição do mundo Derrotando todos os desafiantes E se levantando à posição de dominância sobre todos no deserto do caos Atingindo o seu último nível Como escolhido eterno O receptáculo de todos os deuses do escuro Para unificar seus seguidores e transformar o mundo num reino do caos Sob sua bandeira está... É sob sua bandeira que os guerreiros do caos estão marchando E com sua intenção maligna Eles agora são empurrados Como uma terrível onda de destruição Destinada a varrer todos diante deles A terra treme diante dos pés de ferro de Archeon E sua horda imensurável E com ele vem a morte Existe algum campeão no Velho Mundo Forte o suficiente para resistir ao Senhor do Vim dos Tempos? Começou, galerinha! Vamos fazer a contagem comigo? Se a gente derrotar os líderes do caos, vitória em campanha Vamos fazer a contagem comigo? Vou tirar o fogo aqui para a gente contar, né? Dá licença Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte Vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, quarenta e quarenta e um Vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, vinte e cinco, vinte e um, vinte e dois Vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, vinte e seis, 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 vinte e seis 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 82. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 35, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94. Tem mais uma facção que eu estou esquecendo aqui, em algum lugar. Ah, eu preciso pegar um livro justamente aqui, eu posso estar fudido. Tem uma facção aqui embaixo de Nergo, em algum lugar. Era por aqui, acho que ela não voltou. Tá, calma. 94, calma, exatamente. Ainda falta. 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104. 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 103, 114. Calma. 115, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125. 126, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136. Esqueci algum? Alguma facção? Ou eu passei por todas? Village. 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146. Tá, se eu não esqueci ninguém... Ah, ficou gaffe. Ficou gaffe, ficou gaffe. Quanto que eu já estava? 147? Ou 148? 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158. 158 exércitos aí. Se eu não esqueci ninguém. Isso só diz que apareceram agora. Já tinha exército no mapa, né? 158 exércitos. Se eu consigo ganhar ou não... Sinceramente, não faço a menor ideia. Mas, se vocês querem uma experiência de fim dos tempos, é assim que tem que ser. Se é a experiência de fim dos tempos que vocês estão atrás, é assim que vocês têm que jogar. Tudo no máximo, todas as facções dos carros envolvidas. E é isso. E agora se prepara, amigo, que a batalha agora começou de verdade, tá? E é o problema que já tem aqui, ó. Já tô no meio da muvuca aqui. Saber que os caras aparecem tão perto. E é o problema que já tem aqui, ó. É, aqui vai demorar pra caramba pra ter algumas defesas. Sim, um plano de sombra. Ainda! É, aqui tá com bastante gente. Saber que é um lugar bom pra recrutar aqui. Aqui seria bom. Você... Cavaleiro da luz do sol... Cavaleiro Clérigo. Vou pegar o Cavaleiro Clérigo. O empírico! Pela o chão! Porra Roupinha massa, tá? Olha a roupinha do cara, velho Que foda Que mod é esse da moça lendária? Qual moça lendária? Vai ter que ser um pouquinho mais específico É, amigo, vamos mamar bonito em muitos frontes Antes de começar a revidar, viu? Não, já vou avisando que o começo dessa evasão Provavelmente não vai ser vitorioso A gente vai tomar muito cacete Depois que eles se espalhar Dá pra gente começar a contra-atacar Mas por hora Vai ser realmente complicado Nem sei se nasceu dos zonas do caos também Não olhei Eu espero que não, né? Deixa eu ver Ah, não nasceu, beleza Então, menos mal É, mas é isso que vocês gostam de ver, não é? Eu me ferrando A experiência completa pra vocês aí, pô Aqui corre muito, velho Corre muito, assim Ah, eu esqueci de uma galera, hein? Esqueci de montar uma galera Se eles estiverem por aqui, né? Ou eles tiraram do mod, não sei Tinha a facção do caos que aparecia nessa região aqui A facçãozinha roxa dos servos do caos É F-Live porque é F-Live, gente Tá normal aqui, velho Vai dar uma strava quando tirar o fogo Porque é muita coisa carregando, mas é normal Eu acho que eles tiraram a facção Então tá bom Bom pra mim É, Albert Eu ia pedir permissão pra poder entrar nas suas terras Mas eu tô meio sem tempo, sabe? Então eu vou só pegar o que eu vim pegar e vou embora Você aqui se ferrou grandão, amigão Você aqui, eu não vou nem falar nada, né? Você vai ter que dar um jeito de escapar daqui, velho Não, o que vocês estão falando? Eu pensei que virou uma churrasqueira, velho Tá de boa, live, velho Intensamente exagerado, gente Pode ser assim não, velho Tá normal, live, velho Tô até olhando no alt-tab aqui Agora vai ter a palavra que eu tô no alt-tab Então agradeço a vocês que estão reclamando É Tá normal, vocês estão reclamando de barriga cheia, velho Sigmar, nos preserva Eu vou ir a mais. Pode colocar esse daqui Hannibal Cara, eu ia mandar você pra brigar com o Ark, mas o Azazel aqui acabou de trazer uma galera assim Dá pesada E eu tô pensando em montar um lugar de defesa aqui, porque a reposição é horrível Pra mim seria impossível Eu posso tentar ajudar a defender a Engrade A Engrade tem uma condição alta O problema principal aqui agora é lidar com o Fast Depois eu penso no Azazel, velho Vamos matando aos poucos aí Eu vou deixar você cuidando O que o Emperor pediu? Seja que é muito cavalaria Fica você no povoado pequeno E eu deixo o Tyrus no povoado grande E por algum motivo o Fast não declarou guerra em mim, mas eu vou ser justo Não vou tentar enganar vocês, era pra ele ter declarado guerra em mim, mas eu sei lá porque não declarou Então é só pra gente ser justo aí, pra nós mesmos Vamos ganhar com o Fast Pega esse daqui que eu vou precisar de mais anti-grande Pega esse daqui que eu vou precisar de mais anti-grande Quem chama? O que o Malagor morreu? O que o Malagor morreu? O que o Malagor morreu? Eu vou-me-me-me-a-la O que o Malagor morreu? Eu vou-me-me-ar O que o Malagor morreu? No marcha! Flame! Você é bom em corpo a corpo? Não muito Mas é bom deixar você equipado para... Uma possível briga corpo a corpo Esse aqui... Me tem encantado esse daqui Situação é tensa e dramática, meus amigos Nunca foi tão tensa e tão dramática Eu vou até deixar meus aliados mexer agora Porque eu quero ver o que eles vão fazer E aqui também ferrou pra você, né? Vamos voltar pro Império Não tem por que ficar em Norsk agora Albion foi um prazer de te ajudar com o que deu Mas agora realmente a situação aqui não tá favorável pra gente não É... O que mais? Eu já mexi, você tá terminando de recrutar Eu também já mexi Você tá recrutando Vou deixar montando outro exército aqui Dessa vez que esse cara aqui que é o Cavaleiro da Luz Eterna Vamos ver a roupinha dele Bonito também, gostei pra caralho Muito estiloso É esse Cavaleiro aqui que ele é Cavaleiro da Luz Eterna Que eu devo ter em algum lugar pra recrutar aqui Eu só não sei aonde É muito Cavaleiro, velho E é muito parecido Eu não liberei o Cavaleiro da Luz Eterna? Black Bear, Gold Lion Martelo de Sigmar Eu acho que eu não liberei O cara mudou o cartãozinho dos fanáticos de mana Realmente não sei Tem que olhar aqui, onde que tá esses caras, velho Deixa eu caçar aqui rapidão, gente Só pra ver o que que eu não construí aqui Porque eu lembro de ter construído tudo Saudades de quando o Relâmpago era roubado Mataram uma invasão inteira só com o Carl Ah, mas aí não tem graça também ter invasão, né? Qualquer graça de você botar uma invasão com tudo esse deserto pra te atacar Se você vai ficar pegando um por um, né? A graça é você realmente estar sempre contra as chances Caralho, venci totalmente contra minhas chances, velho E você ainda pode pegar esse Relâmpago, né? Só tem que gastar três pontos no Relâmpago Ao invés de um só Peraí, peraí, que estou caçando aqui Onde está esses Cavaleiros? Vou botar a extinpensa na morte da Bezerra aqui Eu lembro que era em Essen que tinha Antes eu já construí É esse daqui, achei já Será que eu preciso de Ferraria? Agora que eu tirei esse daqui, eu poderia Deixar que eu tenha seguido um Sigismund Drac mesmo Aí eu mostrei a Ferraria aí É esse cara aqui, inclusive, que eu acabei de pegar Deixa eu ver se temos algum nome aqui para Colocar nessa galera que eu estou montando exército Vou colocar até o Goutman nesse exército aqui Vou precisar de toda a ajuda possível Para lidar com isso Ué, não tinha um Larbadeiro nessa província? Ah, não é inunda Eu vou marshalar os homens Moving off Beast Slayer By the Comet A guarda negra é bem melhor Opa Tá, esse jovenzinho aqui Pedindo mago de batalha Não tem mago de batalha Vou ficar devendo Isso aqui É, tô sem nome para colocar Então por hora eu vou manter os nomes que eu tenho aqui Só tem nome de herói Herói, eu acho que eu tenho algum que tá sem nome Esse cara aqui Mandaram com o escolhido da luz, mas vai ser esse aqui não O escolhido da luz das trevas Pronto Ai, ai, confesso que eu tô com medo de passar o turno, gente O que que eu faço? Estou com medo de passar o turno É o seguinte, Order Tide Ou a gente se une aí nessa porra Ou o mundo acaba, velho É literalmente isso Não tem outra forma de dizer Ou a gente se junta Ou o mundo acaba Não tem meio termo Então quem ficar de picuinha Que ainda não quer brigar contra o caos Não quer fazer aliança Eu não vou nem ajudar Valiante, Lorde Honoura para a glória Glória, nação de homens Agora é a hora de se unir Está terminado Os caras tinham que declarar a guerra automática Em todas as facções E ele vai facilitar o trabalho também Porque senão vai ser só eu contra o caos Basicamente Aí complica, né Os caras atravessando todo mundo Que eu não tô em guerra Vou chamar todo mundo em vassal Pra ninguém poder recusar minhas guerras Dá até vontade E aí Eu não vou chamar Boris Que as notícias combinam Há um brilhante Acho que é mais rápido esperar a máquina me chamar para fazer aliança Do que eu chamar a máquina Porque olha Com todo o mapa liberado assim Tanto exército do mapa Fica difícil passar da exploramacia Se nós não somos inimigos, não há razão por que não fazemos negócio, tudo bem. Aê, não dá, mano, tá louco. Valiante, protetor do reino. Senhor de Bretonnia, honra antes de... Salve, na nação de homens, se você insistir. Você conhece quem eu sou? Tá, temos um nome então, peraí. Ecteleon, a espada... Espada prateada. Vamos ver se faltou uma letra aqui. Ecteleon. Bom, agora que eu já sei o que tá vindo aqui embaixo, né, é bom a gente só subir aqui. Agora essa facção de else podia ajudar a gente, hein. Senhor do reino. Senhor do reino. Senhor do reino. Por o comete. Sim, um plano somente. Sim, meu senhor. Você não vê o reino especial. Você não vê o reino especial. Não vê o reino especial. Quase que eu caí na bait ali, velho. Eu caí escondido do nada. Olha lá, sumiu de novo. Vamos ver, gente, o caos tomando conta agora. Vai ser um bom longo turno, já aviso. Mas a gente vai ver tudo que a galera tá fazendo, porque a gente tem que saber onde cada um tá indo pra cada... qual lugar que ele vai atacar. Porque se a gente tá ferrado. Mais ainda. Uhum. Você não alcança, eu acabei de ver. Ok. Nossa. Tá suave esses exércitos, hein. Tá tranquilo, minha galera. Olha. Caralho. Tem quatro signolentos por exército só. Meu chapéu. Foda. Foda que eu não vou conseguir destruir a facção, enquanto aquele herói tiver bugado ali, né. Aí é complicado. Avento. Eu gosto already. Alg косaraムway ou bo Husqvê serei estar. E é Eu gosto. Se é Musk ficar um pouco não. Ah. 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 A ver. Ah. 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 Lembrando, né, por ser invasão, todos os senhores lendários aí das facções estão level máximo. Ih, esqueci de contar os de Norska, tem os de Norska também pra contar, velho. Então a gente já tá batendo aí 160, 170, sei lá. Mas não contei o do Ulfric e não contei o do Trogg. Não sei se o Ulfric voltou também. Ok, apanhou pro Archeon. Uma boa tentativa, né, se derrotar o Senhor do Fim dos Tempos já é um adianto pra gente. Desestabiliza a galera como um todo. Vamos ver a ortodoxia. Vai lá, mendigo. Mendigo, uma bruxa da floresta do exército. Rapaz, que ele fosse usar uma décima. Ó, dragão dos mares, vamos ver. Do lado deles lá, só o Village, que vai tá... Nossa, essa facção de orc tá viva ali ainda. Tô terminando de bater no Snikt. Tá com bastante cidade, inclusive. Aproque-nos, amigo, e faça sua oferta. É, a hora de se unir é essa mesmo, Tílio, eu concordo. Vamos se juntar aí que a parada vai ficar louca. Casador, onde você tá? Tá, indo pra cima dos escape, é bom. Que cara com 8 piques eu preciso pegar, depois eu passo pra vocês. Aí se fica mais forte. Talvez vocês até me ajudem com o Scarbrand aqui. Inclusive o Tóric também seria bom pra me ajudar. O Tóric, o Kruger, o Tic-Tacto. Apesar de tudo ajuda aqui embaixo, velho. Aí ser os... ... Amém. 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 Ah, vou perder território com certeza. Isso aí eu já estou esperando já. É, no caso aquela caravana vai morrer rapidinho tio. Pô, eu tava prestes a atacar a Torre de Crack, velho. Duque que você queria voltar no turno seguinte, se eu tivesse atacado na Torre anterior, né. Mas tava quase na Torre pra atacar, velho. Mais um pouquinho pra frente até ele ficar preso ali. Essa invasão eu tô testando, né, porque eles colocaram a sua opção de você poder marcar pras facções de cada deus poder participar também, né. Normalmente o mod só ficaria a invasão principal do Arkham e a manada do Caos lá dos Homensfera. Mas com a segunda marcação lá do mod, você pode também fazer essas facções individuais aqui do Caos participarem da guerra, né, da invasão. Aí fica mais caótico, obviamente. Eu acho legal, né, mas... Talvez assim pra uma campanha co-op, pra quem consegue jogar co-op, aí fica realmente um desafio digno aí. Pra campanha solo, eu não sei se é uma coisa que dá pra enfrentar, mas vamos ver, né. Diferente da campanha de Winceland, que foi a ultima do Império que eu fiz, né. Pelo menos a gente tem mais território agora. Eu acho que eu vou acelerar um pouquinho só a movimentação inimiga, porque senão a gente vai ficar aqui cinco horas, né. A gente vai um rápido, um rápido. É, agora a treta é com a gente, velho. Vamos lá. Três. Três Erso atacou. Resistência feitiços, pode colocar pra você, general. Vamos lá, gente, fazer o possível aqui, velho. Sem muitas expectativas, porque, né, tem muita gente além desses três Erços. Mas vamos tentar defender aí, velho. Ou machucar ao máximo. Vamos ver. Tá, eles espalharam a galera deles. Eu pretendo segurar esse ponto aqui. Igual eu fiz contra o Vlad. Dá pra ter um controle relativamente ok da situação. Aí a gente coloca o bloqueio aqui. Tentando brigar com o que eles ataquem daqui. E aqui a gente pode colocar... Acho que nesse caso a barricada seria boa. Não é igual da outra vez. Infelizmente eu não vou ter espingardeiro nesse daqui. Só os do calmação de guerra. Se desse pra colocar o canhão na barricada, ia ser assim maravilhoso, né? Mas ele não fica no topo, né? Pega, uma célula pra frente que eu precisava. Ah, eu achei que o desenho tá ali, ó. Vamos lá, o desenho. Dá pra deixar um, velho? Deixa um. Será que dá, mano? Eles voltam, eu desenho tá ali em cima, mas eles voltam. Mano. O mais perto que dá é esse daqui. Acho que eles não vão acertar. E aí, como é que eu vou utilizar esse canhão de forma útil? Acho que por hora vai ser melhor mirar ele pra outro ponto aqui, tipo essa ponte. O Empire endurece! Crespo! Isso vai ser feito! Nós somos Crespo! Crespo está pronto, General! Crespo está pronto, General! Para o Emperor! O poder do Emperor! O poder do Emperor! O significado é nada para a Terra e a Terra! Ainda estão com os Pantera, eles são antigrandes. Então se eu precisar lutar contra algum monstro aqui, eu acho que eu vou guardar eles na verdade, não vou suicidar não, eu vou precisar de todo mundo lutando o máximo possível. Melhor, melhor. Por hora aqui os espadachins, eu acho que a gente pode deixar aqui mesmo, com o apoio dos arqueiros que conseguem brigar melhor. É de general só para dar aquele apoio maroto. Piqueiros aqui atrás, para caso venha algum monstro. Infantaia Imperial, pode ficar mais ou menos aqui. É ruim posicionar essa ponte, hein? Se eu deixar vocês assim, e o canhão assim... Eu acho que eles não tem espaço para passar para a partilharia e vocês vão conseguir acertar eles. Vamos testar. A gente está difícil aqui, calma aí. Vamos ver o condeco! Ponto! Estão preparados! Vamos precisar de uma larbadeira aqui, porque tem um grande encuro vindo nesse caminho. Aqui deixa outro. Esse aí não sei onde eu vou deixar. E o restante é isso aqui, velho. Eu poderia... Deixa eu ver como é que tá aqui a situação. As moscas correm a 90, né? Elas pegam carroção com facilidade. Essa galera aqui é lenta. Eu vou tentar matar esses caras com carroção de guerra, enquanto os reforços deles não chegam. Aí quem sabe eu consiga livrar a galera da ponte. É isso, gente. Não sei se vai ser o melhor defeito, porque como disse, o exército queria focado bater em campo aberto. Mas é o que a gente consegue fazer aqui com o que a gente tem. Então bora. Vamos lá. Estou tomando a magia do nosso querido tanque. Pelo menos vocês vão tentar quebrar a bagaça. Por aqui, velho, já estão chegando mesmo. Os reforços estão chegando rápido, hein? Os reichsguardos, knights! Prontos! Toma a posição! Não está ficando! Moçando agora! A velocidade! Mas pode até quebrar aqui Vai pegar as buscas Sim, General! Sigma chama! Pegue o fundo! Em nome do Drin-Tail Tomeu! Sigma vai cair! Entendido! Ixi, eu tenho que tapar pra caralho Preciso para a guerra! Take the ground! At speed! To the Emperor! Formation march! No lingering! Enemy wizard! Colonel! Beware the wizard! Look out! At speed! Charlie up! Wolf! In the world! In the world! Victory will be ours! Spearman! Attack! Taking position! Formation! March! How to try! Shoot them! As cara do Pantera deitaram o sapinho na porrada aqui Quick march! Fire! 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 Go to move! optimal! Take advantage! It's in the air! Recognize for combat! And the Pola's of the power! Ampere! The zero! You're letting it out of time! Vind the pot! Your enemies! The weak to win! Go to win! What's going on? Yes, General! Quick! Take the ground! Moving now Go Resolve the Emperor To battle Emperor's might Raise counsel We will steal To battle To battle To battle Sigma calls Take position To battle Reserve friends Raise counsel Yes General To battle Sigma General Sgmr Degryff Yes Quickly Be ready to serve Alright To battle Break The enemy Move now This attack Formation Move Quick Move Quick Take position Mata, mata, de preferência mata. Os caras estão batendo na muralha. Ok, mudanças de planos. Agora! Prontos! Prontos! Prontos agora! Calador Pantera, Mato Grandin Puro. Por Ulrich Svjoth! Marcheslo! Prontos! Vem aqui! Prontos! Sim, rapidamente! Prontos! 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 De boa perder ali, não tem problema. Só não posso perder esse ponto aqui. Descobre! Minha companhia! Os caras estão sem restos! Minha cara Mraz! Descobre! 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 Super. Prontos! Prontos! Batal! Tamato! �댓 lindo! balanced! S NOCE! SINHOR! SINHORKA isolado! SINHORKA isolado! Tomata! Simba! 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 Simba está pronto! Não se esqueça! Com o Torch! Slay o que vem! Parece que eu precisava colocar meu canhãozinho bonitinho ali. Parece que dá bom! Charge! Não se esqueça! O Torch! Simba! Simba corta! Formação marcha! Vai! Rapidamente! Toma posição! Help blast the lulligan! Take the ground! Forheld and hammer! Forheld and hammer! Forheld and hammer! Take your targets! Fire! Ready, sir! Crossbow's ready, General! Sigma, guide our fire! Forheld and hammer! Yes! Detachments! Move! In the name of the Twin-Tailed Comet! The ground breaks! Forheld and hammer! Forheld and hammer! General! Ready for war! Raiden! Forheld and hammer! Hey, Iron Man! It's a base! The ground breaks! Prepare for combat! Ready for war! Sovere the tentacles! Na sua general ele corre o melhor lugar possível né, numa guerra eu venci aqui pra você correr. Mas já mudei de chassai de lá umas várias vezes. É da onde vem essa galera toda aqui, meu deus. Tinha quase ninguém aqui atrás. É azedou em. É azedou e não foi pouco. É azedou e não foi pouco. O exército mais foi fantaria pra brigar com esses batalhinhos. Não atingir! Tomando posição! Para o Emperor! Abre eles! O que você acha? 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 É... A situação é tensa, meus amigos. Estamos de magia pra caralho. No máximo as duas cavalarias são uma perseguição e o resto é que faltaria a filha. Desce que o clica se juntem, vai. Provação a décidé, vai, vai. A gente campeã. Vai. Eu vou mandar um DC aqui antes de acabar. E... Preferência também do Dano Perfurante, né. Bestira. A Guardição não vai fazer nada. Ná, não vai fazer nada. E o Dano Perfurante, acabou. É, tentamos, né? E aqui eles não alcançam ainda, pelo menos. Muita mosca, meu deus do céu, né? É, então, se tivesse confidado com a Barreton, a gente ia dar tudo certo, velho. Infelizmente, não foi o caso. Vamos ver o Belacore que ele vai fazer. Nossa, o Belacore que vai descer é uma dor de cabeça do caralho, velho. Nossa senhora! Ai, olha lá! Ai, olha lá! E aí, vou fazer tudo. Não estou de novo, vamos lá! Cara, tem sempre a possibilidade de dar ruim, né? Uma invasão nessa escala aqui, tem sempre a possibilidade de dar ruim. Mas é aquilo que eu falei, no começo da invasão, quando eles estão todos muito perto um do outro, é sempre mais preocupante, porque é difícil você pegar vários exércitos de uma vez só e conseguir parar pra repor no mesmo turno, porque eles vão te atacar de novo. Mas quando eles começaram a se espalhar mais, é porque eles pegaram bastante território e se espalhar pra atacar outras facções, fica mais tempo de você revidar. É igual quando você, pra quem jogou o Total War Atila, né? Quando você faz a campanha com o Império Romano do Ocidente, no primeiro turno, quando você passa o turno, você vai ser atacado por todos os frontos. Todos os frontos mesmo, todos os povos bárbaros celta, todos os povos bárbaros germânicos, de todos os lugares, cara, você vai ser atacado. Então o que você faz? Você recua pras partes mais fortificadas das suas cidades até os exércitos deles se espalharem. Depois que eles se espalharem, aí já era. A gente tem um monte de facção do Caos ali que eu não contei. O Cabal, as facções pequenas de Khorne, Slanesh, não contei todas. Mano, deve ter 200 exércitos fáceis, total. Facilmente 200 exércitos. Mas assim, se o mundo acabar também, né, tá de acordo com a lore. Então até aí tudo bem. O importante é que a gente se divertir, tem que ir tão resistir, velho. É, tá na lore, pô. O mundo acaba. Quem reclamar nos comentários depois, fala Ah, Zeng, você perdeu a campanha. Falei, tá na lore, amigão. Tô só seguindo a lore. Tô só seguindo a lore. Ah, eu jogo só pra me divertir também, cara. Tô meio to louco também. Esses exércitos doidos que eu monto aí, vixi. É só pra me divertir mesmo. Forgadores de Galmaraz, como o Empire pode ser de assistência? Tô pensando seriamente em falar pra vocês. Tem que se armar todo mundo que eu conseguir em vassalo pra eles declararem guerra no caso automático, velho. Porque se eu conhecer na máquina, ela não vai declarar guerra no caso, velho. Eu acho que eu vou fazer isso. Não queria, né, mas... Dadas as circunstâncias, eu vou ter que fazer a galera... Igual o pegueiro do Caulfrans. Ela fala, ô, ou a gente se junta aqui e luta, ou todo mundo morre, velho. A campanha do Inky é embaçada, velho. Aproque-nos, amigo, e faça o seu oferecimento. Por Sigmund's will. Falou, Edric, boa noite. Vem lá. Só o Sigmund's god, Ulrich. Olha lá, a outra aqui, querendo causar. O meio de invasão do caos tem que ser no pacto de agressão. É, então. É que se eu não transformar as invassalas, eles não vão declarar guerra no caos. Tá, perdemos uma cidade no primeiro turno. Tinha as fendas do caos também na invasão. Acho que eles tiraram as fendas. Deixaram só as invasões. Porque na última campanha que eu ativei essa invasão do caos, tinha umas fendas que você podia entrar nelas pra fechar e você podia matar um Sr. Lindar do nada. O que era bem estranho, né? Então não faz sentido tirar até. Mas eu não tô vendo fenda nenhuma, então acho que ele tirou esse bagulho. Ok, mandato divino. Conforme mais livros amaldiçoados forem selados, templos maiores serão erguidos e as bênçãos de Sigmar recairão sobre nós. Alcanço de efeito mais 25% para o grande martelo de Sigmar e o escuro da fé. Menina cabeça, todo mundo ganha força de projet 25%. Vamos colocar aqui agora... Qualquer coisa que ajude a brigar com o caos seria bom. Ataque de defesa corpo a corpo para cavalaria também seria bom. Tá, então para títulos de... De gameplay, vamos juntar as nações da Ordem aqui, porque, né, elas são teimosas. Depois que acabar essa invasão, eu libero todo mundo da vassalagem. Você sabe quem eu sou? Aproque-nos, amigo, e faça sua oferta. Como você quer. Ou nós nos juntamos e resistimos, ou nós morremos sozinhos. A escolha é de vocês. Desculpe-me. Go! Me... Não queria que fosse como um vassalo, né, mas vocês são teimosos e não querem lutar contra o caos, então tem que fazer alguma coisa. Vai demorar um pouquinho só porque, né, tipo, eu não assi aqui, embaçada. A cidade de sombra é poesa para lhe dar sua força. O dragão de estômago. O dragão. Eu quero saber como é que ela está com os três portões e tudo invadido em Katai. É a nossa responsabilidade de vanquish o mal. Isso vai suprimir. Eu retorno a qualquer amigo de Kisnef. Um tost. O ar que eu tenho os parça dele, eu vou ter os meus, né? O que não me passa na cabeça os caras passando com uma horda de exército do caos na cidade deles e eles olhando se não tivesse acontecido? Vamos não permitir que os árbitros derrubar mais benefícios. Nós... Cara, para eles resolveram isso, é só eles tirarem esse negócio e a gente ter que renderizar o mapa, talvez você tenha que dar uma diplomacia. Tinha que fazer um painel à parte só para isso. É, a gente é mais fácil de resolver essas travadas. É tipo uma macia. Faz uma tela à parte, você interage por ali, não vai ficar dando zoom no mapa, na facção que você está olhando. Honorable to your ancestors. Honorable to your glory. Honorable to your glory. Protector of the realm. Vão before the rightful lords of the realm and I'll hear your demands. Eu lembrei para quando foi subir minha renda, Depois de notificação que to fazendo aqui É você com certeza que você vira meu vassal Pra você brigar com o Scarbridge O Scarbridge Cara, o Kadri com certeza também Tem problemas muito maiores do que você estava enfrentando ainda Então... Estou pronto para falar Espero que suas palavras estejam claras Afirmativo Tá acabando Pelo menos isso que eu consigo fazer vassalo A senhora da senhora Bem-vindos Como se afirma... Acredito Não é maluco, homem do Império O que você te traz aqui? Naturalmente Pronto Todos que eu podia ter que chamar vassalos Eu transformei Só vou declarar guerra no Grom Porque a Breton estava brigando com ele Aí eles já resolvem sozinho isso Isso se a IA deles não desligar Porque agora eles viram vassalos Porque tem... Nessa parada aí Às vezes acontece Senhor Magistrate Cadê o Grom? Hum... Hum... Tá... Mais alguma coisa... Pronto Pronto Então... O que fazer? Aí todo mundo pode ir pra cima dele E agora vamos nós, né? Vamos pegar oito picos Se a gente conseguir O sexto livro A gente tem que lutar aqui, aparentemente. Beleza, esse é o primeiro livro. Pode passar para os anões aí. Eu queria já vim pegar. Demolidor de Pedras. Uma das duas espadas mágicas pertencente aos pontos leitores do Império. A quebra-pedras assegram os protege próspero e o comércio da província de Talabekland contra bandidos de todos os tipos. Ataque corpo a corpo mais 10, força da arma mais 15% e habilidade apresa a runa de Talabekland, que aplica armadura de lacerada e mais 40 de ataque corpo a corpo. Sigma, me dê força! Atenção! Cuidado na quarra! Nós vamos! Eu tenho um pai para o meu pai! Pega a caixa. Pega a pace! O que o Imperador diz? Não tem nada de olho, não tem nada de olho É, eu volto pra cá porque aqui tá sem defesa e não vai segurar nada Aqui... Aqui os anus não fizeram guarnição também, o que não é muito... Muito bom pra nós O jeito vai ser voltar e defender em Numas ou... Sei lá, com a Tark. Johan... A gente realmente não precisava de mais guerra, mas... Os anões do caos é caminho para onde eu preciso ir de verdade. Vou voltar você para cá, Briggs. Exército do Fé se aproximando aí. Sim, meu Lorde. Protector das wegras. Eu vou mandar esse cara embora porque eu já desistei de encontrar o... O amiguinho lá. Sergente do Sigma. Sigmarite Arch Lecter. Isso vai bolsar a nação. Sim, um plano somente. Abra para as leis das leis das regras. E eu vou ouvir suas demandas. Eu vou. E a reposição aumenta bastante também. Quem chamou? Para fortalecer o Empire. Às vezes! Fear, meu Lorde. Hannibal. Nossa, essa região aqui já está como. Totalmente na Nash. De volta um pouquinho que você vai precisar repor. Se jogar no meio de tudo aquilo de exército, não vai ser uma boa ideia. Nós marchamos. Eu vou marshalar o Ben. Pegue o tempo. O que você quer de mim? Eu não servei o mestre. Você precisa de fogo? Eu acho que compensava trocar um pouquinho... O pessoal aqui, hein. Tipo, tirar... Um desse. Pegue o Espingardeiro que está dando perfurante. Vai acontecer a mesma coisa. Vai ser muito cavalo para resolver a situação. Ok. Mais um monte grande. O que o Emperor quer de mim? É? Vai acontecer. Ah, vai acontecer. Eu vou gostar de falar para vocês. Ah! É, isso? Você, você vai voltar para cá, né? Vamos lá, defendendo essas terras. Sigmar Preserva! Não! Wordsmith! Você é um pretendeiro. Eu não posso desagradar. Não vai tentar fazer nada, mas vou ficar por aqui porque ele não alcançaria. E antes que eu esqueça, eu tenho que recrutar uns magos aí. Porque magia vai fazer falta. Só não sei onde que eu posso recrutar. Eu vou recrutar! Tem. Vou pegar o famoso Celestial, né? O Celestial é bom. Convergência harmônica, Celso Turvante, Sajada do Vento tem a maior magia, Raio, Evasão, Cometa... Vamos ver se tem um nome para esse carinha aqui, eu acho que temos. Não temos. Tá, eu queria ver a gente recrutar mais magos. Eu serve Sigmar! E o Hoff não vai ser atacado agora, é atacar Kim Hoff. Então... Quero o Mago da Luz também. Eu sou o Soul Keeper! É... Sacerdotes serão muito úteis. Para brigar com os cara do caos. Não sei onde eu vou botar eles, mas já estou deixando aqui no jeito. Mago da Vida eu acho que eu não tenho, porque o cara morreu, né? Não tem o Mago da Vida, então eu vou pegar o Mago da Vida também. Gairan me disseram que o poder da natureza é seu. E... Também não tem onde ir no fogo o herói. Você precisa de fogo? Flamengo! Bola de fogo... Cabeça ameijante... Os raios que são muito bons... Por hora é só isso aí, tá bom. E aí, Frit, boa noite! E aí, o que é que eu... Um, um, um... Um, 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 um... Um, 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 um... Um, 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 um... Ok Agora tem que ver se eu consigo comprar... Nossa, que foda essa foto, hein? Olha aí! Centória de Urso, um símbolo antigo e duradouro da Coragem do Pouco dos Levita. Após o desaparecimento de Urso, a influência do culto ao Urso diminuiu enquanto a grande ortodoxia reafirma mais contigo sobre esse local sagrado. Muito legal essas fotos, né? Vamo lá, né? Pra mais um turno de possíveis derrotas. E aí... Aí sim... Chega no aniversário. Hoje eu fui no aniversário, eu comei pra caralho. E aí... E aí... E aí... E aí... Nossa, quase que ele alcançou o ponto da batalha que ele ganhou. E aí... 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 Eu queria que ele tirasse o herói bugado da cidade ali. E aí... E aí... E aí... Não, olha que louco, dos meus amigos, ele tem um irmão que fez aniversário ontem, aí hoje foi o aniversário de um amigo meu, também do mesmo ciclo de amizade, e amanhã é aniversário do irmão desse cara que fez aniversário ontem, né, tem esse aniversário seguido. Nossa, é o exército do Boris, meu Deus do céu, gente, alguém ajuda esse cara, velho. Ela tem que declarar guerra no Virit pra fazer o Katai atacar ele, esqueci, e também não subsefador, senão eles não vão atacar. Deixa eu voltar pra acelerar também os aliados, que ele vai ser muito exército, né, daí eles podem andar rapidão. Se eu tivesse meu caminho, você teriam sido fechado e fãs. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É só na resolução automática que já vai a maior parte do deserto dos caras, por isso que é bom, deixa eles se separar em uma boa, zero stress, no tempo você vai pegar eles direitinho, do jeito que você quer, mais machucado Não, o sol está demais, tinha que explodir logo, vai ficar com essa gracinha de ficar aumentando a temperatura e explode logo Foi, derrota a carreira, vi Não cercaram a reggae, por que, velho? Oxi Estão doidão Estão doidão É, um grau já é muita coisa, pode não parecer, mas aumentar um grau geral no mundo já é muita coisa Tem muitas coisas que dependem de temperatura exata para crescer, por exemplo, desenvolver, sobreviver Então, um grau já faz toda a diferença E aí E aí Amém. Amém. Ah, ainda onde está vindo esse clã mórbido, mano? É terra do Kruger, isso daí vai deixar pra mim ainda. Amém. Amém. Tá, nesse turn perdemos uma cidade só. Por enquanto tá tranquilo. Amém. 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 Ele está tendo invasão de Hobgoblin, de Ignobler. A brilhante de Sigmar. A glória de Sigmar em você. Sigmar tem ouvido meus orações. Encontre-se. Atenção, queridos! O exército não é um dos melhores para brigar em uma cidade também, mas... Se não tiver jeito... O exército sozinho eu não tenho conseguido pegar. Três juntos. Já duvido um pouco. Se não tiver direito de Sigmar, é para o melhor. Senhor! Posição de emboscada. Eu sou apenas um pai, meu pai. O Unicorn me manda. Fale-se, homem. O que o imperador pediu? É. Eu não tenho que pegar esse. Ele pode pegar esse. Não tem que pegar esse, mas que não é fã. Eu tenho que pegar ele. Eu tenho que pegar esse. Eu tenho que pegar esse. Eu vou bater nessa escada, sabe? Encontro-general! Encontro-general! Eu apenas abro o Korn! Sim, um plano somente! É hora? Os homens são a ferramenta! Leitor de Scouts! Ordem fechadas! Garrações! Os grandes ruídos! Descubra-se para atrasar! Encontro-se! Sim, meu Senhor! É hora! É hora! Senhor, será feito! Para atrasar! Beleza! Para atrasar! Que isso é o Korn! Para atrasar! Para atrasar! Vem direto! Para atrasar! Para atrasar! Para atrasar! Sinceramente estou quase já, viu? Estou quase já desistindo de ficar madrugada dentro aqui, tá muito quente, viu? Bonitinho esses cavalinhos aí, são móvulas até infantaria. E aí tem esse bichinho aqui que Slayer me emprestou. Que Slayer me emprestou esse demônio aqui, viu? Falaram aqui me ajudar, eu não acredito muito não. Vamos passear aqui para deixar eles dar o peso do canhão. Então... esse daqui, o canhão arrebenta eles também de longe quando a gente está atirando. Para a Altra! Pega-a! Nooooaça... É, o bichinho deu um tapa e já peguei frio. Aí é foda. E espirma! Seu cara é complicado! Seu cara é complicado! Pegue o fundo! Mexa agora! Provavelmente, com ele! A velocidade! Descobre! Vai! Para a batalha! Descobre o movimento! Sigma chama! Pegue a posição! Descobre o Emperor! Descobre o Emperor! Descobre o Emperor! Pegue a posição! Formação! Formação! Sim, rapidamente! Sim, General! É eu! Agora! Descobre! 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 Sim, General! Sim, Helen! Webnei! Igual! Pres Vielleicht! Rescobre! Quick-mail! Lictorny será nosso! Os caras indo direto tem uma chilleria, meu deus, os caras tão muito pro player. Os caras tão muito pro player. Os caras tão muito pro player, gente. Apenas! Não se esqueça! Apenas! Apenas! Apenas posição para o Emperor! Apenas! Apenas! Apenas agora! Apenas! 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 Eu sempre vou! Apenas! 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 É, tá doido. Não se correr mais que esses caras não. O demônio é muito rápido. Apenas! 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 Sigma comandos! Sim, general! Pegue o fundo! O Black Panther é desculpa! Apenas! Apenas! O fundo desculpa! Estão! Nossa! specifics of course! Apenas! O掰掰! Posca jogar um público! Coloca um público! Linha grande... Breakworn! O filme vai abrir uma aveia! Segura! O meu rótulo! Eee, deu uma dada por que? Dois, três segmentos? É, infelizmente ajudou para o nosso jovem aqui Mas tentou, tentou Acho que os cabelos irão pegar vocês de qualquer jeito, mas por enquanto pode colocar um sacerdote de batalha ai Me chupé, me chupé Sigmarite Archlector Estou esperando ordens Seu ordem é meu comandante, ele será feito Isso vai monstrar a nação Sim Não é um sacerdote Eu vou fazer os homens Tem que acertar ajuda aqui Tem que recrutar ajudas aqui Porque situação está tense dramática Statação da fronteira O que o Emperor pediu? Passa para ele! A minha esquerda está certo! Você é o campeão da fé. Eu vou fazer tudo para o Sigma. É o tempo. Sim, uma fúria bonita sobre eles. Alguém. Eu não servei o monstro, mas não me engane o serpente. Agradece o Sigma. Você pode ficar com o do fogo, São Jorge. Sim? Sim, meu senhor. Para fortalecer o Império. O Sigma nos empolga. Deixe-nos mover. Então... Eu vou marshalar os homens. Para as províncias? Sim, um plano somente. Então... Nós marchamos! Então seja. Meu sangue reina. Se eu pegar esse livro logo e vazar que o negócio vai ficar tenso aqui na lustre. Procedor do Sigma. Morro do Sigma. Além da sua compreensão. Pronto para servir. Aqui para servir. Por Sigma. Agradece o Sigma. Os deuses desculpem essa acção. Serviço da fé. Sempre vigilante. Por isso, tudo bem. Agradece o Sigma. Vou para o Sigma. Isso vai cumprir pela nação. Para fortalecer o Império, faça um peito. Eu não sofri as frutas! Você caiu! Para a batalha! Flamengo! Utilharia né, sempre bom Vem a Cometa! Armada em frente! Armada em frente! Armada em frente! Armada em frente! Que tá afim! Café Eternal! Inclusive, antes que eu esqueça, eu declaro a guerra no Snitch e no Village pra Catea poder se defender Tinha esquecido Pra variar né Muita coisa só pensando na passagem de turno Protector do Realm Peraí, peraí, peraí Sim? Esse combate muito perto Peraí, pequenos babetes Você deseja um boon? Isso deveria ser valido meu tempo Isso Não Como é que vem assim? Não entendi Mas não Peraí, peraí Muitas babetes se assistiram Sim Muitas babetes se prepararam Não Não O que é isso? Tudo bem. Diga o que você tem que dizer, humi. Você está me fazendo angustia. Certo? Tudo bem. Bem-vindo, meninos do Império. Certo. Monstro Hunter! Zulricas! Zulricas! Valiante, senhor! A senhora lhe permite uma passagem segura nessas terras. Está terminado. Acho que você vai morrer para o Gron, né? Mas... Não custa tentar. Minha arroa flui. O que é que você traz antes dos escouts do Império? Muito bem. Estou necessário. Não custa para o Gron. Muito bem. Onde você vai morrer para o Gron. O Gron. Quem mais? O que é que o Zor não está tão forte, acho que o Clã Angra já compensa mais agora. Nesses tempos escuro, nós deveríamos estar juntos. Eu vou fazer isso! Ah, duas cidades para a característica ficar fortinha ali, pode manter como vaçava. Ok, acho que não esqueci de mexer ninguém nesse turno. Você não está no barco ainda. Ok, vamos lá. Se aparecer alguma batalha, a gente já deixa para fazer amanhã. Porque eu estou derretendo com a sorte de ficar aqui, estou sofrendo. Provavelmente vai ter batalha do Festus, mas vamos ver. Está mais calor de noite do que de dia, você é louco. A gente se tornou para aparecer novo, você sabe? Esse não é chamado de các Fel económicas que eu vi que pourrait entrar numaこれは diechable de Fcules. A gente entenda para encontrar essas doentes. Outref mapas estãodem. Segunda lenta e glorificada é embaçada. Segunda lenta e glorificada é embaçada. Muito bem! Ajuda-nos! As ordens estão acertadas! Pronto! Encontrando a velocidade, senhor! Para Heldenhammer! Fidmar, comenta! Para Heldenhammer! Fio-Rex-Roth! Pronto! 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 Artil�ia! Espada X Só para atrasar nessas pontes aqui atrás Pode ser que venha alguém daqui, né? Pode ser não, vai vir, certeza Eu acho que é difícil Não, 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 não Os arqueiros são todos pro-player Os caras sabem exatamente onde eles tem que atacar Tá foda Beleza A torre vai ser melhor aqui mesmo Onde ela tá Sigmar, mostre-nos! Pegue-os! Para Heldenhammer Pegue-os! Formação! Não sou um anti-grande, mas o problema de vocês claramente parece que é Embora não fale Mó dano eu subi aqui Senhor Eu tenho o resto Formação! Marcha! É eu! Tenha distância, senhor Show-me a minha proteção Pegue-os! Agora é a primeira e a segunda e a gente vai embora Formação! Marcha! Enquanto! Eu vou tentar Pegue-os! 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 O poder está contra o poder! Agora! Para o Emperor! Pegue-os! Agora! Pegue-os! Sigmar! Vamos! Segura-os! Vamos! 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 Uma! Vamos! Vamos! Ah! Vou derrubar o próximo Aqui! E agora virem! Não, e eu estou aqui! Virem! Não, e eu vou deixar o que você está acertando! Eu vou manter a pressão de pressão! Eu sei que estou aqui. Eu não tenho pressão de pressão! Onde eu predico? Os condições são acertáveis! Preparados para o combate! Tá bom, tá bom. Esse aqui foi o que eu vi? Ah, eu vi a entidade única. Tá bom, tá bom, tá bom. Aquele exercício não é um Gramuillon, morto depois de ir pra caixa agora. Eu vou para Ogrom. O destino me envolve. A prudente posição. O que está vendo aqui? Ok. Ok, into position. Palmadires! Moving now! Quick march! Assur, Archmage! Carried by the winds! É o meu objetivo! Sim! Minha jornada continua! Força! Calma-se! Eu estou atuando. Eu não posso te cumprir. Vão pegar o outro general agora. Deixa queimar. Que queime. Várias crias do caos se aproximando, arqueiros todos postados aqui. Vão me ajudar aqui, crias do caos. Vão me ajudar aqui, crias do caos. Assyrians, fire! A prudent position. Soldiers of the Empire! Retire! Ready for war! Crossbowmen! Conditions acceptable! Great march! Quick march! Rude! For Heldenham! Get them! Withdraw! Mortar! Assaultar! Altar, 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 dude. Yes, general. Sandman! O que é isso mesmo? Esse é o que eu acho que sim, estou indo para baixo por aqui. Eu acho que o sumboto te resolve, o sanguinário é com eles. Ele não pôs 10 aqui no Celtary? Não. Ele não pôs 10 aqui no Celtary. Ele não pôs 10 aqui no Celtary. Depois que a gente ganha, também tem mais um free stack esperando aí o Perks. O Perks que andou em Marienburg nem ajudou muito também, porque o Ramon não dá dano. Tá, quem explodiu. O Archmage reposiciona. Esse é o meu objetivo. O que eu preguntei. O... Pronto! Pronto! Vá! Não se abençoe! Os misiles vão voar! Pegue eles! Marienburg! Vá! Peguei os vingos! O Poet me encontra! Aparece os atletas! Para o Braco! Vá! Vá! Com o Merch! Para o Helden Hammer! E a velocidade! Não tem mais de poder! Não tem mais de poder! Como é que eu estou derretendo, porque eu não tinha mais pra fazer nada! Falei eles! Preciso para o Euron! Falei, para o Euron! Falei! Falei, para o Euron! Falei! Falei! Márcio! Márcio! Fique! Fique! Sim, general! Fique rápido! Fique! Vem! 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 Eles vão! O destino me envia! Vem! Vem! U.S. Não! Estão prontos para servir! Vem! 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 O Empire encheve! Sim, rapidamente! Vem! Para o Emperor! Ataca! SIGMAR CALLS! Nós obedecemos rapidamente! A velocidade! O Imperador! Não se abençoe! Nós obedecemos! Tracando! Procedendo! Fazendo terra! Acho que morreu doido quando estava em marcha? Ou não? Não! Mas está tranquilo! Vamos ter um turno de reposição ali, o que é ótimo! Aquela famosa pausa para respirar um pouquinho! Música 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 Tá super intensa tio! Música Música Tá pegando mais o Festus do Scarbrand que está no meio de nossa cidade Então, por enquanto o arco não é tanto meu problema, mas ele está quase morto também. Seja alertado, é o meu dever de guardar o mundo do caos e todos que os facilitaram. Eu vou decidir se... Acho que era mais jogo ao invés de bater os anões do caos lá em cima do DC, batendo... Se bem que é mais para a direita aqui, né? Ah, aqui mesmo. Batendo os skis do threat ali, né? Para deixar os anões livres para me ajudar com os caos. Os skis estão só atrapalhando, cara. Os skis estão perdendo muito tempo com eles. Boa. Aí eu vi que ia aumentar o preço do Bannerlord, velho. Na época eu já estava xingando pra caralho aqui. Faz sentido nenhum esse aumento. O jogo não mudou nada. É só por querer ganhar mais dinheiro mesmo. E eu acho muito bom ainda que eles anunciaram que ia aumentar o preço uma semana antes. E aí, né? A galera que foi esperta comprou agora. Mas é um jogo que sem mod não dá pra jogar não, mano. É complicado. O Bannerlord é muito quebrado. E aí, né? 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 Ah, não lançaram nada O balanceamento Continua horrível também das unidades lá do Bannerlord O cerco Tô totalmente bugado A parada, eles já fizeram alguns pés pra tentar resolver Mas não foi suficiente A campanha em si A história demorou horrores pra ser finalizada E acho que nem foi ainda, pra ser sincero Os caras não querem cercar a Rare Geek Eu não sei porquê Tô aqui esperando É, o exército de Moedor de Alma do Belacor voltou É, o exército de Moedor de Alma do Belacor voltou Não, o endgame do Bannerlord é ridículo Quando você tem dinheiro suficiente lá pra ficar Contratando todas as facções mercenárias do mapa Só ficar Atropelando todo mundo Aí o jogo perdeu a graça totalmente Não tem mais Problema Não tem mais I bid you welcome In the name of the In the name of the In the name of the Ah, acho que eu já vi esse mod aí, então, antes de eles anunciarem que ia fazer esse mod de mexer na política do Bannerlord, tinha um que eu gostava muito, que era que eles pularam a parte de bandidagem do jogo, achava sensacional, você pode tomar a cidade conquistando ela pelo crime, você pode criar um grupo de bandidos pra ficar saqueando a cidade, você não precisa criar império nenhum, achei muito legal a ideia, mas o mod era bem bugado, mas a ideia era muito boa. A comunidade sempre faz o trabalho melhor, não tem jeito. Vem aí, só o Deus do Sigmar, Ulrich, pode julgá-lo. O poderoso Sigmar tem... Nem sei onde estão esses ratos aqui, ah, não, eu lembrei, em cima dos alunos do caos. Mã... Mã... Forgador do Galman. O Exército dos Caras é só o Migrador. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.